Eu nunca te prejudiquei, senhor. Nunca. Senhor Owen, você é verdadeiramente o sujeito mais insuportável que eu já tive o azar de incluir entre meus conhecidos, senhor Acerco. Já falei para o senhor, nunca tive relação com aquele artigo anônimo. É mentira. Sabe disso. Não tenho tempo para essa tolice. Tolice? É o meu nome e minha reputação que você manchou por teimosia, senhor. Meu próprio nome. Vamos, maldito. Vamos. Aquele é Richard Owen. Um homem vil, desprezível e miserável. Mesmo? Poderia jurar que vocês eram melhores amigos. O senhor Owen trabalha no hospício. Ele deve saber quem fez o xarope. Pegue-o! Pegue-o! Ah, mas que é o que aconteceu? Hum. Ajuda! 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 O senhor! Já cansou? Não, não, não. Não, não. Seja o que for de dar, se está pagando, não vale a pena. Não. Sempre me perguntei se esse tipo de veículo era bem resistente. Mostrem a ele o que são feitos! Vamos! Toma isso! Eu só tenho algumas perguntas para o senhor. Seja lá o que dá pra lá. Próxima baralha, Hill Dungeon. Melhor falar agora, velhote. Pare! Pare e eu gostarei de tudo o que eu sei. Ele morreu! Mais devagar agora. Doutor Eliudson. Doutor Johnny Eliudson. Ele formulou o elixir. Ele é o homem que você procura, não eu. Imploro, bom senhor. Pare com essa loucura. Ora, foi tão difícil assim? Pois não! Nostra! Nostra! Rápido, Yanks!